Eu vou brincar, se você não ver eu vou botar pressão Não desperto, cheia de opção Eu sou mulher de aturar, se eu não brincar Se prepara aqui, vou jogar bem na sua cara Cheguei, tô preparada pra parquear Quando grave, vai vir eu vou girar Na sua cara, vou chantar E eu vou lá, se eu não brincar Eu tô linda, livre e leve Sua, doida pra texar Eu tô linda, livre e leve Sua, doida pra texar Eu tô linda, livre e leve Sua, doida pra texar Eu tô linda, livre e leve Que hoje eu vou até a sua cara Boa casa!